A Comissão de Transparência do Senado realizou nesta terça-feira uma audiência pública para debater o ativismo judicial e a separação dos poderes da República. As apresentações dos parlamentares e convidados apontaram críticas a ministros do Supremo Tribunal Federal e indicaram dúvidas sobre a transparência do sistema eleitoral. O jurista Ives Gandra Martins foi um dos primeiros a se manifestar na audiência. Para ele, o ativismo judicial já segue em estado avançado na sociedade. Nós estamos vivendo um momento em que o poder judiciário se transformou no subpoder da República, tendo o direito de corrigir os rumos do executivo, como dizia o meu querido amigo Luiz Roberto Barroso, e o legislar nas vacas do Legislativo sem perceber o excelência eloquente que muitas vezes o Legislativo faz, porque eles é que representam o povo. Ivan Sartori, que presidiu o Tribunal de Justiça de São Paulo entre 2012 e 2014, também fez críticas ao Judiciário e pediu a defesa da democracia. Existe sim um ativismo mais do que judicial. Está existindo um ativismo político, com todo o respeito que merece os ministros. E nós não podemos aceitar isso, que o Brasil caminhe para esse rumo. A democracia tem que ser ressalvada. Tanto o ministro Luiz Roberto Barroso quanto Alexandre de Moraes foram convidados a falar na audiência, mas se recusaram a participar. A ausência dos magistrados foi lamentada pelo senador Reguffe, que preside a comissão. Abre-se girar com você, Roberto Mota, que achou da realização dessa audiência, Mota, e das ausências dos ministros Barroso e Moraes. Muito importante essa audiência, Abraão, porque é grande a lista de princípios legais que foram violados pelo ativismo judicial recente no Brasil. Como eu sou engenheiro, não sou bacharel em direito, eu vou me socorrer aqui da ajuda de outros que produziram essa lista. Alguns desses princípios legais e constitucionais que foram violados são o princípio de que o inquérito não pode ser aberto de ofício pelo judiciário, de que a vítima não pode ser também acusador e juiz da sua própria causa, de que não existe lei, não existe crime sem uma lei anterior que o defina. Por exemplo, nesse momento, tem um deputado aqui do Rio de Janeiro sendo acusado de cometer o crime de violência política de gênero. A lei não pode retroagir para prejudicar o réu. Os parlamentares têm imunidade por seus votos e suas palavras. As punições não podem ser mantidas quando a pena que deu origem às punições é extinta. O judiciário não pode fazer política pública. Isso é dever do executivo e do legislativo. Juízes não podem fazer política partidária. Não existe crime de opinião. E, por último, o perdão presidencial não depende da revisão de nenhum outro poder. Cada um dos itens dessa lista tem sido violado, às vezes, mais de uma vez, nos últimos anos aqui no Brasil. Isso é um problema gravíssimo. Você, Ana, ficou surpresa com essa ausência dos ministros hoje lá no Senado? Eu peço desculpas, Albin. Eu antecipei a nossa pauta no meu primeiro comentário, porque eu estava exatamente lendo ali na hora que os iluministros, Moraes e o Barroso, eles faltaram à audiência no Congresso. Eles que viajam tanto aí pelo mundo para falar mal do Brasil, para espalhar fake news, inclusive, como o Barroso, dizendo que o povo brasileiro queria um retrocesso à volta, as cédulas de papel com contagem pública. Ainda bem que tinha uma brasileira atenta ali, um brasileiro também, e que eles gritaram ali no auditório, mentira, isso é mentira, o que é realmente mentira. Ninguém pediu volta às cédulas de papel. Nós pedimos exatamente apenas que colocasse uma cédula de papel como um processo para auditoria, já que a própria Polícia Federal disse em 2016 que não é possível auditar esse caminho do voto entre a urna e o software na mesa, no boletim de urna. E dentro dessa, aí nessa lista do Mota, não sei se o Mota disse, o acesso aos autos pelos advogados, isso também tem sido negado nos processos inconstitucionais, nas páginas ilegais desses processos. Uma advogada teve sua conta no banco bloqueada, porque ela é esposa do Daniel Silveira, do deputado Daniel Silveira, que o próprio evento Daniel Silveira já é tão cheio de inconstitucionalidades, a prisão, o bloqueio de contas, depois tornozeleira eletrônica. Agora o Moraes querendo questionar se o indulto, se a graça presidencial é constitucional ou não, porque foi dada a um inimigo político, ministros da Suprema Corte que têm inimigos políticos, a começar pelo presidente, depois a conta da esposa do Daniel Silveira, que é advogada no caso, bloqueada também. Ou seja, é uma lista de inconstitucionalidades, de canetadas draconianas e, claro, com absoluto silêncio do presidente do Senado, do senhor Rodrigo Pacheco. Até agora a sessão acabou, eu estava aqui de olho na sessão, ela acabou, deve ter uns 20, 30 minutos, muitas falas interessantes e, até agora, nenhuma palavra do presidente do Senado sobre esse abjeto ativismo judicial por parte da Suprema Corte do Brasil e, principalmente, desses dois ministros, Alexandre de Moraes e o Barroso. Augusto. Alexandre de Moraes diz para quem quiser que vai esmagar financeiramente o deputado Daniel Silveira. O juiz fala isso fora dos autos, comete um crime baseado em nada. Ele não pode bloquear a fonte de renda de ninguém, sobretudo se não se vazer em crime algum. Eu digo sempre que eu não me formei em algumas faculdades e, na faculdade de Direito, pelo menos eu aprendi o que qualquer bebê de colo que circule lá há três dias aprenderia. Nulo um crime em nula pena sinilege. Acaba aí o meu latim. Não há crime, não há pena sem lei que fixe isso. O que é ato antidemocrático? O que é a prisão em flagrante perpétua? O que é você ameaçar a democracia? Como é que você justifica a omissão do motivo pelo qual deveria existir aquele processo? Faz três anos que o processo do fim do mundo, que é o processo da pouca vergonha, circula por aí. Eles não foram a essa audiência por insolência, a mesma insolência que faz com que eles deem 72 horas para o presidente Bolsonaro explicar por que mudou de penteado, a mesma insolência que faz com que eles não permitam que o presidente use de suas atribuições e nomeie o superintendente da Polícia Federal, com essa mesma insolência eles não vão a eventos aqui no Brasil enquanto ficam gastando o nosso dinheiro e as lagostas dos mares e de outros países nas suas viagens. Eles têm que comparecer. Não foi lá o ministro Paulo Guedes para ser chamado de tchutchuca por aquela anta que é filho do Zé Dirceu. Bom, filho do Zé Dirceu é a pior ofensa, né? Se eu xingar vocês aí de filho do Zé Dirceu, podem ficar bravos comigo aí porque é uma ofensa gravíssima. Então é o seguinte, o Zé Roberto Guz escreveu há pouco tempo na revista Oeste uma reportagem de capa definitiva com o título A Árvore Envenenada. No momento em que num caso judicial você já nasce e já começa com a coisa podre, todos os seus frutos serão podres. E é o que o Ives Gandra e o ex-presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo mostrariam com todas as letras porque eles não resistem a dois minutos de debate com o jurista de verdade. Eles são farçantes da justiça e como disse o presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, o ex-presidente, muito mais grave que o ativismo judicial é o ativismo político. O Supremo hoje se transformou num partido político já que é controlado por nove ministros que fazem o que podem e o que ninguém deveria fazer para impedir a reeleição do presidente Bolsonaro. Você, Fiuza, para a gente fechar temos três minutos. A pergunta que fica é o que é democracia para os ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. o que é democracia? Eles são convidados para uma audiência no parlamento, eles são convidados a discutir o exercício do direito no país e eles ostensivamente não comparecem, eles ignoram, eles desprezam esse poder da república. Agora, eu pergunto o seguinte, o problema deles é entrar no congresso, o problema deles é passear pelo congresso, é encontrar os parlamentares. Eu acho que não, porque os dois estavam no congresso no momento em que a sua missão era atuar para influenciar uma comissão especial de voto auditável para as eleições. aí eles foram. Eles foram ao congresso, eles se reuniram com líderes partidários, eles conseguiram com os belos olhos deles mudar em 180 graus a posição de uma comissão especial sobre uma matéria eleitoral. Tudo isso, volto a dizer, dentro do congresso nacional, isso não foi uma carta, um bilhete, um e-mail. isso aí não foi uma videoconferência, isso foi uma visita ao congresso para esse tipo de missão. E eles não podem ir para discutir a forma como se faz a justiça no Brasil? Naquela ocasião, nós vimos o ministro Barroso andando pelos corredores, ali, cercado de áulicos e contando piadas. ele estava muito à vontade nos corredores da Câmara dos Deputados. Ele estava dizendo, inclusive, que eleição não se ganha, eleição se toma. Era uma piada, aparentemente, e eu pergunto, que ambiente é esse para se fazer uma piada e rir de uma piada dessa, sendo ela proferida por um ministro da Suprema Corte que está no Congresso Nacional para se encontrar com líderes partidários e mudar suas posições sobre uma matéria eleitoral. Eu, até hoje, não entendo a irreverência daquela situação, a descontração daquela situação que tratava de matéria eleitoral. Então, são esses ministros que acusam a tudo e a todos de atos antidemocráticos, recusaram um convite do Congresso Nacional, um convite para um debate sobre a forma de aplicação das leis quando há um mar de controvérsias nos modos operantes do Supremo, especialmente em relação à liberdade de expressão no país, especialmente em relação a expedientes de calar com base justamente nessas alegorias, fake news, ódio e atos antidemocráticos, calar suprimir, desmonetizar, etc. Eles não têm nada a dizer sobre isso no parlamento, na casa do povo. Então, a noção de democracia dos senhores Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso fica um pouco difícil de se presumir quando recusam esse convite. Esse convite. Agora, de fato, a pergunta fica para o presidente do Senado. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que faz discursos dizendo que o judiciário precisa de defesa, que faz reuniões bilaterais com o judiciário excluindo o poder executivo, ele não tem nada a dizer sobre uma postura ostensiva de desprezo de ministro da Suprema Corte pelo parlamento? O que é isso? É uma sujeição ou é algo mais que a gente não pode presumir? O que é isso?